Moçada, Grupo 1, vocês sabem o que é o bombom mamal? Eu vou ensinar aqui, ó. O bombom mamal é que nem o dia e a noite. É que nem as duas asas de um passarinho, tá bom? Então, primeiro, você abre a mão, depois você segura o dedão e fecha. E aí você faz uma bolota aqui o olho, ó. Olá, eu sou o bombom. Eu sou o bombom, porque eu gosto da natureza, eu gosto dos passarinhos voando, eu gosto do coelhinho pulando. Eu vou chamar o meu irmão. O meu irmão é diferente de mim. Irmão, o mau-mau. Ai, que saco. Deixa eu aparecer. O mau-mau é assim, ó. Faz um risco, um risco. E o olho aqui, ó. Ai, eu sou o mau-mau. Eu sou o mau-mau. É, eu sou o mau-mau, sabe por quê? Eu vivo com dor de cabeça. É, porque eu só gosto de comer porcaria. O meu irmão, o bombom, ele nunca tem dor de cabeça. Sabe por quê? Porque eu gosto de comer banana, laranja, cenoura. E eu só gosto de comer bala, chocolate, sorvete. Ai, eu vivo com dor de cabeça. Por isso que eu sou nervoso. E eu sou o bombom. E eu sou o mau-mau. Ha, ha, ha. Segura o dedão assim. Ó o bombom. Ó o bombom. Pum. Oi, netinho. Oi, vovô. Sou eu. Cadê a Teté? Deixa eu ver a mãozinha da Teté. Segura o dedão assim. Deixa eu ver se vai ficar bonitinha. Olha, vovô. Fazer ser menina? Vou fazer menina. Cadê a Teté? Estou aqui. Ai, que bonitinha. Cadê o Bento? Ah, e o Bento? Agora deixa eu ver a outra mãozinha. Vou fazer o mau-mau. Ó, o bombom escova o dente todo dia. Eu não escovo. Ó o meu cheiro, ó. Eu gosto de comer banana, laranja. Eu só quero comer bala, sorvete. Ai, eu gosto, sabe do quê? Eu gosto do passarinho. Eu gosto do pernilongo. Que chupa o sangue. Caminhando pela luz, pela luz, pela luz. Caminhando pela luz, pela luz. Um bombom plantar árvore. Quem quer ir com o mau-mau cortar as árvores? Eu.